Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó Aqui é um Peugeot 208, nós temos a instalação de uma central multimídia Icon Atom Core Lembrando que a Core é a linha de entrada da Icon, é a melhor quadricor que tem no mercado hoje Ela tem 2GB de RAM, 16GB de memória interna, tela Full HD de 9 polegadas 100% plug and play e 100% funcional, ou seja, os comandos de volante funcionam normalmente Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação, mantendo toda a originalidade do carro Câmera de ré, aqui no caso nós fizemos a câmera de ré com o sensor de estacionamento Então ele se refere ao ponto A e B, são os sensores do lado esquerdo O C e D, os sensores do lado direito Na medida que eu vou me aproximando do obstáculo Ele aparece a distância aqui em cima e piscando o sensor, a letra referente a cada ponto do sensor Para você poder se localizar Esse sensor, ele é vendido à parte, ele não vem com a central, ele é opcional O que vem com a central é a câmera de ré e a câmera frontal Desengatei aqui, ele vai entrar a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente para a última função que eu estava utilizando Tá ok? Aí com o Atom Core, todo mundo conhece Lanterna acesa, o farolzinho do carro ali está aceso Apaguei a lanterna, ele apaga o farol Ou seja, ela indica se a lanterna está acesa ou não Lembrando Alberto, dá para mim usar esse layout na Proton? Não É só na Core Seria legal se eu estivesse para a Proton, mas não tem Ela indica aqui a velocidade quando o carro está em deslocamento Tá ok? O que você consegue editar nessa tela inicial São os atalhos Então eu consigo removê-los E trazer novos atalhos aqui para a tela inicial Ou seja, aqui eu posso deixar o que eu mais utilizo Eu tenho uma dessa em um dos meus carros Eu tenho exatamente uma central dessa É muito bacana Tenho comando de voz igual ao Proton Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então eu consigo Executar diversos comandos da central Só pelo comando de voz Tá? Então aqui a gente tem o Adam Service Que é onde vem Vem a moneclatura de todos os comandos que a central já tem Então por exemplo, para controle de rádio O que eu tenho disponível? Todas essas falas Então eu tenho que usar essas falas Não adianta eu querer Que ela faça do meu jeito O que ela não vai fazer Tá ok? Em alguns casos Quando você Por exemplo Netflix Não tem controle do Netflix Aqui no Adam Service Você vai abrir aqui Ele não tem falando nada do Netflix Então o que que acontece Em alguns casos O que que você pode fazer? É... Deixa eu ver se tá com... O Netflix tá aqui Ele até funciona Até dá pra... Não é todos Aí é... É um... É um... É um upzinho a mais Tá galera? Então o que que eu tenho que fazer? Eu falo Oi Adam Ele vai abrir a tela Aí eu posso falar Abrir Netflix Deixa eu ver se... Pera aí Abrir Netflix Abrir Netflix Agora ele vai Tá vendo? Ele não tem esse comando Mas eu consigo utilizar E abrir algumas funções Que mesmo não tendo lá no... No inicial É... Ele vai funcionar Só que eu tenho que ativar o Adam Pra depois Dar o comando Beleza? Esse carro aqui Ele tem algumas funções dele Que você Inclusive a parte do computador de bordo Que você acompanha Aqui na tela da central Tá? Então ele vai te mostrando É... Essas informações E aí você vai acompanhando Aqui em tempo real Direto na tela da central A partir do computador de bordo E algumas outras funções Originais Que você tem também A central assume Todas essas funções Tá ok? Android 11 Tá? Apple CarPlay Android Auto Lembrando Uma central Android O Apple CarPlay E o Android Auto Se torna um pouco obsoleto Por quê? Porque eu tenho todos os aplicativos Direto aqui na tela da central Ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho aqui o Waze Então eu não preciso necessariamente Fazer o espelhamento do meu celular Pra tela Eu já tenho o Waze Direto na tela O que eu vou fazer? Eu vou conectar a internet Do meu celular Aqui no caso Ela tá ancorada Na internet da loja Tá? Deixa eu já configurar aqui Pro cliente Então eu vou ancorar A central na internet E aí eu vou usar o Waze Direto na tela da central Tá? Então eu não tenho necessidade De fazer espelhamento Porém Se eu quiser fazer espelhamento Eu tenho o Android Auto E o Apple CarPlay Já disponível também Na tela da central Beleza? Outra coisa legal Que a Core Também faz É a divisão de tela Então às vezes eu vou viajar E quero utilizar o Waze E assistir um vídeo no YouTube Consigo normalmente Quer ver? Abrir o YouTube Então ele vai Ele tá pedindo aqui pra atualizar Mas eu vou usar essa tela Só pra mostrar pra vocês Tá galera? Eu entro ali Onde eu tenho as telas reduzidas Puxo a tela de cima pra baixo A tela que eu abri primeiro Ela vai se posicionar À esquerda da tela E em seguida Eu abro A outra tela que eu quero Aqui a gente ainda não fez A atualização dos aplicativos Eu tenho O Waze numa tela E o Tube na outra tela Consigo utilizar os dois De forma simultânea Beleza? Então ela também faz Essa parte da divisão de tela E isso daqui Eu não tenho vergonha De dizer que quem me ensinou A fazer foi um cliente Porque a Icon Não Logo quando veio Não me falou que fazia Mas o cliente falou Não Alberto faz Eu tenho que fazer assim Assim assado Tá galera? Aqui a gente não tem Essa soberba De falar que a gente sabe tudo Mas eu vou te falar Que a gente tem O melhor profissional De multimídia No mercado Hoje É um dos meus sócios Tá comigo Desde quando a gente Abriu a loja É Enfim E é um cara que manja muito E graças a Deus A gente só tem Colhido bons resultados aí E trazendo sempre Novidades pra vocês Eu acabei de fazer Um vídeo No New Fiesta mexicano Que é um carro Que somente a gente faz Nenhuma outra loja faz Não com a qualidade Que a gente faz Eles até fazem Faz adaptação Faz a moldura de fibra Põe o MP5 lá Qualquer Desculpa a palavra Porcaria E fala que funciona A nossa não A nossa mantém A originalidade do carro E pode procurar Que é só a gente Que faz mesmo Beleza? Mas tá aí ó Peugeozinho 208 A mesma central Serve no 2008 Também E a gente tem Toda a linha Peugeot Linha pra todos os veículos Consulta aí com a gente Acabando o mês de março De maio aliás A gente vai entrar No mês de junho Vai vir bastante novidade aí A gente graças a Deus Tá praticamente terminando A reforma Mas uma ou duas semanas Finaliza E aí a gente vai vir Com bastante serviço Bastante novidade aí Pra vocês Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir Pessoalmente Na nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br Lembrando Comprou uma central Android Entra lá com o Gmail Não coloca o Gmail pessoal Cria um Gmail Pro carro Porque a gente tem Muita informação Inclusive financeira No Google Não é legal Você disponibilizar Seus dados assim Porque no estacionamento Lava rápido Ou se roubarem um carro Alguém mal intencionado Pode ter acesso Beleza? Qualquer dúvida É só chamar aí galera Mais um carrinho aí Qualquer coisa Tamo aí Tamo junto Valeu Obrigado Tchau Tchau